Quando entra setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não posso inventar Uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre as janelas no meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Abre as janelas no meu peito Abre as janelas no meu peito Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não posso inventar Uma nova canção Uma nova canção Que venha trazer sol de primavera Abre as janelas no meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Abre as janelas no meu peito 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 E aí